Ser irmã do Anselmo é uma história que não me canso de contar. Quando eu tinha 8 anos e o Anselmo estava com 20, corri atrás do meu irmão para ele não botar o dedo na tomada, berrava quando ele espalhava dinossauros pelo meu quarto e lembrava que o almoço estava na mesa enquanto ele sujava pato de borracha para dar banho neles e voava num foguete de papelão pelo céu da nossa casa. A mãe andava atrás do Anselmo na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, por onde quer que ele fosse. Tinha vezes que eu andava atrás da mãe. Também queria que ela andasse um pouco atrás de mim. Andar atrás de mim a mãe não andava, não. Mas de vez em quando ela parava para me contar histórias de quando era menina, forçava as minhas costas por dentro da blusa e me ensinava a olhar a paisagem que ninguém via. Só que logo a mãe ia atrás do Anselmo. Oi, pessoal. Hoje eu vou conversar com duas pessoas que fizeram uma obra muito sensível, que é um gigante tão pequeno. Então eu vou conversar com o escritor Márcio Bassalo e com a ilustradora Simone Matias. Oi, gente. Márcio, esse personagem, o Anselmo, ele foi baseado numa pessoa real, num caso real, numa família que viveu essa situação? Eu acho que tem muitos Anselmos na minha vida. Ao longo dos anos, eu convivi de perto com alguns Anselmos. Convivo ainda. O Mário Quintana tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que ele diz que o fato é um aspecto secundário da realidade. mas o fato é que essa inspiração veio realmente de algumas convivências que eu tive. Eu dedico o livro ao meu irmão Gustavo, que de alguma forma inspirou também um pouco essa história, mas mais do que tudo foi essa convivência com diferentes Anselmos. e uma personagem, personagem, o imponderável. Eu acho que, como eu contei outro dia, foi uma personagem que me procurou há três anos e ficou me atazanando ao longo desse tempo para que eu escrevesse a história dela. Acho que algumas personagens me procuram. Na maioria das vezes, eu acho que eu não estou à altura delas e sugiro que procurem outros autores, torcendo para que não procurem, muitas vezes. Essa cismou comigo, achou que era eu que deveria escrever a história dela. Então, na primeira pessoa do feminino, que foi uma coisa inédita para mim, eu ia escrever na primeira do masculino, mas ela disse, não, tem que ser na do feminino. Ficamos discutindo durante, sei lá, mais de um ano. E aí, acabou que eu cedi e vi que ela tinha razão. Eu gosto de perder para a personagem. Simone, pode dar um olá aí para a gente? Eu não tinha me atinado para esse fato de que os livros para ler são sempre em torno de famílias. De repente, meu traço puxa, inspira a buscar, aos autores e editores buscarem o meu traço para esse tipo de história. Eu gosto muito mostrar as sutilezas das relações humanas, que não são fáceis, mas também são belas. É tão, eu acho assinante, as sutilezas da convivência. E no livro do Márcio, isso aparece muito, assim, isso me chamou a atenção na tua história, Márcio, como é a beleza da relação. Existe amor na relação, fica claro, mas também não é fácil. Não. É difícil. A menina tem momentos que ela se aborrece. Sim. Às vezes é pesado. E eu não quis, como eu até te falei, ao telefone, eu não quis romantizar a história. Eu quis mostrar esse amor, mas que também é difícil. Porque a vida é assim, o amor brota da vida. Sim, tem. Cheio de clareza de breus. É, exato. É assim, pronto, ponto final. Sim, às vezes parágrafo, mas no caso, no final. Realmente, a Simone conseguiu enxergar o Anselmo, que é um personagem, um personagem que pergunta várias vezes se as pessoas estão assistindo a ele. Ele, com 61 anos, pergunta se estão assistindo, enquanto ele brinca, enquanto ele mostra um desenho, ou alguma coisa que ele quer mostrar, eu acho que você conseguiu assisti-lo, Simone, assim, de uma forma muito profunda, muito sutil, e com muita verdade íntima. Isso, para mim, foi essencial. Você conseguiu mostrá-lo, não mostrar só ele, mas mostrar a família toda, de uma forma que eu não esperava. Esperava um trabalho lindo, mas não esperava me surpreender, da forma como me surpreendi. E isso é, eu acho que é divino quando acontece. Você conseguiu isso que você estava falando, sem romantizar, porque eu não quis romantizar mesmo. O meu desejo era simplesmente contar a história que a irmã do Anselmo me contou, e mostrar muito o ponto de vista dela, que é alguma coisa que eu não vejo tanto em outras histórias, que é o ponto de vista de quem convive com alguém diferente, em alguma questão. E ela, porque a gente pensa sempre muito na pessoa que tem algum problema, mas não em quem convive, quem está ali no meio daquela situação. Puxando aqui o que a Simone tinha falado, que essa convivência com a pessoa especial, às vezes pode ser um exercício de paciência constante. Igual no livro, sempre repete esses termos, que também queria que minha mãe andasse atrás de mim um pouco. Então tem uma pontinha, às vezes, apesar do amor, tem o amor com o irmão, mas tem essa necessidade de também ter atenção com os pais. Eu acho até que não é apesar do amor, é o amor mesmo. O amor traz toda essa enxurrada de contrastes, de sentimentos, de faltas, de desesperos, de arestas, de quê? Desejos. Desejos, sobretudo desejos, ausências. É uma mistura. No seu caso, tinha, como você teve o irmão Gustavo, tinha essa, como se fosse, essa disputa pela atenção dos pais? O meu irmão, por exemplo, é um gato, é um gato que vem quando quer, sorri quando quer, faz as coisas quando é de corpo inteiro, só de corpo inteiro. Para ele, só existe uma vida de corpo inteiro. não existe meio termo para ele, não existe meio termo. Eu acho isso de uma integridade emocional, espiritual, incrível. O Anselmo é muito diferente do meu irmão em vários pontos. O meu irmão serviu de algumas inspirações, meu irmão é viciado em relógio, então o Anselmo pegou emprestado algumas coisas dele assim. Ele também usa vários esposos assim? Não, isso fica na sua imaginação. Fica na sua imaginação. Mas é, mas é, eu acho que é isso, a ficção vai se apropriando de algumas realidades, a gente, acredito que a Simone faça isso também, a gente cria, pelo meu, eu posso falar por mim, eu não crio para que a realidade deixe de existir, mas sim para transfigurá-la. Eu dei um curso outro dia, que aliás, eu vou dar agora uma nova edição, que chama-se Infância, Imaginação e Escrita. e a Imaginação, que é um tema que eu sou obcecado, eu queria abrir esse curso com uma frase que meu filho me disse, o Gabriel, que está com 23 anos, moramos nós dois juntos, no Rio, e eu perguntei ao meu filho o que era imaginação para ele, o que é imaginação? E ele disse que era uma resposta que demorava para chegar, nós esperamos pela resposta, comendo um pão na chapa com suco de maracujá, e aí ele disse, olha, eu acho que eu já tenho a resposta, eu digo, me diga então, porque eu preciso ter uma frase para impressionar as pessoas na abertura do curso. Aí ele disse assim, que para ele, a imaginação é uma fuga com hora para voltar. A imaginação é uma fuga com hora para voltar, porque se não tem hora para voltar, se você vai e não volta, é caso clínico, é outra coisa, é outra, é coisa de laudo, mas quando tem hora para voltar, é aí que é apaixonante, é aí que a coisa transfigura, como ele diz, e eu penso isso, eu escrevo para fugir, para sumir dentro de uma personagem, de uma frase, de uma história, e leio também muitas vezes para isso, e as histórias trazem isso, as imagens trazem isso, mas as ilustrações da Simone eu fiquei, quando eu vi pela primeira vez, depois continuei num estado permanente de assombro, olhando, reolhando, fiquei desaparecendo dentro da imagem que ela achou para o Anselmo, para a irmã, para a mãe do Anselmo, para o pai, fiquei sumindo ali dentro, tem muita gente que diz que esquece e lê para se encontrar, ao meu contrário, eu gosto de me esquecer, e aí acho que quando a gente se esquece de alguma forma se lembra também de algumas lascas essenciais que ficam extraviadas ao longo do tempo, por conta das nossas urgências, nossos desatinos, vão se perdendo ao longo do tempo, e quando a gente se some, parece que isso ressurge, não sei o que você acha, a nossa falta de presença nas coisas, você mencionou que o seu irmão e o Anselmo, você mencionou em algum momento a presença deles, de estar de corpo inteiro nas coisas, na vida, essa integridade, e eu acho que é onde a gente se perde na vida, por não estar inteiro nas coisas, a gente se dilui em tudo, e aí as coisas são sem graça, sem sentimento, e curioso você falar que eu sou fascinada pelo tema da imaginação, porque eu sou fascinada pelo tema da imaginação, eu tenho um caderno cheio de anotações, porque eu sou CDF, eu gosto de estudar, e eu tenho um caderno cheio de anotações sobre o tema da imaginação, investigações de diferentes artistas, pensadores, do que seria a imaginação, e uma vez, quem me contou isso foi uma amiga ilustradora, que fez um curso com um ilustrador chamado Pablo Alaudel, que é maravilhoso, e ela me contou que ele definiu a ilustração, a arte em geral, portanto, eu penso assim, a imaginação como uma síntese poética da realidade, eu adorei isso. Sim, bonito. Está relacionado até com o que você falou de se perder nas coisas, mas não é um se perder fantasioso da viagem na maionese, onde você, como o seu filho descreveu, você vai embora e não volta, é um se perder, mas é uma realidade que é como se a gente pegasse o supra-sumo da realidade, que não são fatos, como você colocou quando citou o Mário Quintana, perfeito, também não conhecia essa frase, mas eu gosto dessa ideia da síntese poética da realidade, então, por isso que as pessoas conseguem ler histórias de personagens que talvez elas nunca tenham tido contato, como o caso do Anselmo, mas elas conhecem o amor, elas conhecem a relação difícil, mais amorosa, elas conhecem o desafio, então, eu acho fascinante essa comunicação, essa costura que a literatura faz entre as pessoas. é bonito isso da síntese poética da realidade, que essa síntese, para mim, é o recorte que a gente faz, nós estamos aqui agora recortados e nos vendo só porque estamos recortados, enquadrados aqui nessas janelas, se não estivéssemos enquadrado, é uma palavra que ficou com dor nas costas, tanto pejorativo, tanto mal vista que ela é, mas o enquadramento é essencial na imaginação, na criação, nós estamos nos vendo agora porque estamos enquadrados e a história que eu escrevi é um recorte que eu fiz, entre tantas, 400 e tantas possibilidades de recorte, como você, na hora de criar, imagino as toneladas de possibilidades que te solicitam, de traços, de texturas, de cores que te solicitam e que você vai ter que dizer não para uma fila interminável de possibilidades e escrever, para mim, é isso também, eu não deixo de escrever por falta de imaginação, é por excesso, é o excesso, é não saber dar o limite que eu acho que me impede de escrever, porque são muitas possibilidades nos rondando, nos sondando, nos solicitando, é isso mesmo, então, eu acho que às vezes a gente precisa desse limite, e se sem essa fronteira é tudo, mas ao mesmo tempo se você tem tudo é nada, porque você precisa escolher, precisa fazer escolhas e dentro dessas escolhas hierarquizar, imagino que no texto aconteça isso, eu acho que no texto do Gigante Tô Pequeno eu me chamo a atenção na tua história, no teu texto, muita coisa do tempo, mas também me chamo a atenção porque é uma coisa que me fascina, a ideia do tempo, é um tanto, eu acho misterioso e melancólico ao mesmo tempo a passagem do tempo, e também é uma coisa que eu estudo que eu gosto de ver a respeito e isso dá, o tempo passa para a família, mas não passa para o Anselmo de alguma maneira, passa fisicamente, mas ele continua o mesmo, ele continua a criança doce, e tudo mudando ao redor dele, mas ele dentro continua o mesmo, o tempo passar, mas ao mesmo tempo não passar, então eu achei isso no texto incrível e acabei colocando meu foco nisso também. Eu queria saber assim, como é que é ilustrar o mesmo personagem, né, jovem, velho, né? Por trás do tempo, o nascimento e a morte, a vida e a morte, tudo isso, então eu acho que de alguma maneira isso reflete no meu traço e os editores de alguma maneira sentem que aquele texto cabe no meu traço, mas eu não saberia colocar em palavras assim, como eu faço isso? Eu apenas leio o texto e fico, e aquilo me comode, uau, olha, o Anselmo aqui, tão doce e alheio, solitário, mas ao mesmo tempo sem perceber que ele é solitário, né, essa coisa de todo mundo, ele pede atenção o tempo todo e às vezes ele recebe atenção, mas às vezes uma atenção um pouco cansada por parte das pessoas, o que é natural, porque são humanas, mas ele, ele, eu vejo nele uma solidão, mas ele não percebe, então não machuca a solidão que ele tem, né, eu vi solidão, ele não sente, eu achei isso incrível também, então se ele não sente, para ele não existe, existe para quem está ao redor dele. Tem algumas cenas que eu acho interessante que elas sempre se repetem em alguns livros que você ilustra, né? Eu já até imagino, tem câmeras muito simbólicas, portas e janelas. Exatamente, exatamente isso, então essa aqui é do Menina e a Flor, né? então eu adoro janelas. A gente percebe, né? Então isso aqui dá a impressão até que a gente, é como se a gente estivesse espiando aquela família. Além das janelas, outras que eu vejo que sempre se repetem, essa aqui, ó, essa eu vi em alguns, né, da pessoa ali debruçada na mesa ali e pensando. Fui eu só que reparei isso? Simbolicamente, é o dentro e fora, dentro de nós também, né, não é à toa que a gente fala, ah, os olhos, a janela da alma, que é uma frase bem lugar comum, mas que, enfim, fala de algo que é verdadeiro, né? Então, eu gosto, até quando eu tô andando na rua, assim, e as janelas estão abertas ou fechadas, né, dos prédios, das casas, eu passo pensando quem será que mora lá, que questões que passam na vida dessas pessoas, como a gente não sabe de nada, essa é sempre a sensação que eu tenho, como a gente não sabe de nada, como não conhece as pessoas, não de maneira negativa, mas com um certo, assim, só sei que nada sei, né, mas nesse sentido, então eu gosto de ficar imaginando, passando pelas janelas e ficar imaginando, olhando, às vezes você passa, você vê uma cor de parede, um pedaço de relógio, um pedaço de cadeira, alguém passando, eu acho misterioso imaginar que são seres humanos que tem todas as questões humanas que todo mundo tem, mas que eu não conheço, nunca vou conhecer, eu acho isso fascinante, então eu acabo descer fazendo janelas e portas, então mais ainda, as portas abertas, portas fechadas, como a gente fecha portas, como a gente abre portas, e no caso de grandes pessoas tão pequenas, eu fiz, elas se repetem, eu fiz isso muito de propósito, para em mais de uma cena, aquele corredor se repetir, com algumas portas fechadas, outras abertas, porque essa coisa do teu texto, Márcio, que coloca, assim, o ir atrás, né, isso aparece, o ir atrás do selmo, e vai, e eu imaginei elas indo, e voltando, indo, e voltando, e vai, e entra, e entra, e saindo na porta, e volta, e ele entra, e vai, essa coisa constante do movimento, e ao mesmo tempo, um movimento no tempo, né, então, aquele mesmo corredor, aquela mesma casa, que não muda, mas o movimento constante na vida, desses personagens, de entre e saia, das portas, então, sim, é, é, cheio de portas, portas, portas entreabertas, também, né, eu, 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 eu gosto, eu gosto do, do texto que, é, me deixa algumas portas fechadas, mas também algumas, alguns vãos, alguns vazios, algumas faltas, algumas frestas, para que a gente possa imaginar, para que a gente possa, é, fazer, é, nossa própria leitura, de dentro, né, quando você passa pela rua e vê, é, a cor da parede, ou vê o pedaço do relógio, que você falou aí, né, ou alguém debruçado na janela, o que será que está pensando, o que será que está esperando, aquela mulher, o que ela não aguenta mais esperar, é, o que, é, por não saber, acho que, imaginamos, né, é, eu, eu não sei, a falta de ciência, me nutre a imaginação, né, claro que, a, saber também pode me nutrir, mas assim, sobretudo, é, acredito eu, é, 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 é a falta de ciência, é não saber, eu não sei, por isso, vou imaginar, e muitas vezes, algumas vezes, criar, né, nem toda imaginação vai se, vai se materializar numa criação, ainda bem, senão só ficaríamos fazendo isso, e não viveríamos, e nossas, nossas criações seriam, comprometidas, acho que alguma forma. é verdade. Então, é uma coisa meio louca, né, mas, esse, essa coisa das portas, das janelas, também sou, sou, sou obcecado por isso, sou viciado nelas, de, de, de olhar para elas, de imaginar, e, 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 acho que, é, 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 um texto, ele, ele, ele se enriquece, um texto, da mesma forma que uma ilustração, ela se enriquece muito, quando consegue fechar algumas janelas, não de forma a impedir que a gente veja, mas de, para que provocar, para provocar esse desejo de, de olhar por dentro, de olhar por trás, de, 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 de ficar fissurado ali, parado numa frase, ou, ou num traço, né, imaginando o que tem por trás desse corredor que você não mostrou, ou o que tem por trás de, de uma imagem que eu trouxe numa frase, né. O passarinho me contou que você tem uma escolha bem, assim, cirúrgica das palavras que você usa no livro. Realmente eu sou capaz de ficar, sei lá, um mês, dois meses numa frase, para, para, para entender que eu preciso abrir mão de um possessivo, ou, ou de um pronome, ou de um substantivo, é, eu estou sempre achando que eu preciso abrir mão, para enriquecer mais uma cena, um, um sentimento, uma sensação, e às vezes é o contrário, né, às vezes eu estou precisando, trazer mais palavras para a frase, para o parágrafo, então é sempre esse, esse exercício desesperado de, de, de ir atrás das palavras, como, como, como a mãe vai atrás do Anselmo, eu vou atrás das palavras, e quero que, que elas tenham sentido, né, que, que, que tenham sentido, e é uma escolha, muitas vezes instintiva, da mesma forma que eu acho que, talvez aconteça com, com a Simone, na criação das imagens, tem o instinto, tem a intuição, tem tudo, mas tem a escolha também, tem o trabalho, um trabalho árduo de, é, acho que é a primeira vez que eu digo árduo, na minha vida, estou até, tocado, acho que eu só tinha escrito até hoje, é uma, uma palavra, é, sei lá, é minha primeira, é minha primeira vez com ela, minha primeira vez com ela, tem a nossa primeira vez com as palavras, a Marina Colassanti, que eu tenho o luxo de ser, ser amigo, conviver, ela diz uma coisa, que eu acho muito bonita, que ela diz que escrever, é apresentar, palavras, as outras, em, em, improváveis encontros, então às vezes, às vezes eu, eu cato isso também, escrevendo, de apresentar, é, palavras que eu, que eu, pelo menos na minha, na minha imaginação, nunca se viram juntas, na mesma frase, então eu, eu gosto quando isso acontece, desde que faça um sentido, né, porque também não, é sempre um risco da gente se apaixonar muito pela forma, e esquecer da verdade da, da história, então é preciso, no meu entendimento, pelo menos, para mim, né, quando eu crio, é isso, é, a forma, é, é, é muito importante para mim, mas não posso me esquecer, da, das personagens, né, é, eu nem acho que tenho ideias para escrever, tem só personagens, só personagens que, que procuram e, ou que eu, convido para, para tomar um, um, um chá, né, uma geléia de pimenta, misturar uma coisa assim, e, e, e escrever, né, eu acho que isso é, é, é uma coisa, uma experiência louca, né, uma experiência, mas é maravilhoso quando a gente consegue, e quando dá uma liga assim, como deu, acredito no, nesse livro, né, que, com as imagens da Simone, que vieram, é, trazendo um, tantas entrelinhas, né, pelos traços, tantos vãos, intimando, muitas vezes convidando, outras vezes seduzindo, e, em algumas outras, intimando o olhar, mesmo, né, olha, você, você precisa olhar isso aqui, você precisa ficar parado aqui, e, 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 e olhar essa cena aqui, depois de ler, olha essa cena, ou depois de olhar, você lê, relê, então, quando acontece, eu fico muito feliz, e muito exibido também. O que que vocês acham, assim, que as crianças e os adultos de hoje, tem ainda a aprender no trato com pessoas como o Anselmo? Não é uma questão de uma situação específica, né? Sim, é, acho que tudo que é humano nos conta. Se há trato humano, é, as pessoas sabem, é, percorrer os caminhos para chegar, e viver as situações. Então, eu acho que não é uma questão, assim, de uma pessoa como o Anselmo, né? É, eu acho que é mais, é, é anterior. E essa coisa anterior, resolve, não é uma boa palavra, resolveria, né? Uma coisa tão, resolver, uma coisa tão ISO 9002, né? Vamos resolver. Deu até a vontade de me lo ver. É o que funciona, né? É, não é uma boa palavra resolver, mas lidar, é, talvez seja uma palavra melhor. É, eu acho que se a gente tem isso antes, esse trato humano, antes de qualquer situação, nós conseguimos lidar com as, com as, com as coisas da vida, com as pessoas, com o cotidiano. que a gente fala de situações especiais, mas o cotidiano é tão, é, desafiador. Tão especial. Tão povoado de contradições, fantasmas, eu acho que é isso, né? Todos os nossos, eu acho que, essa talvez seja um, não um papel, eu não sei se a arte tem um papel, às vezes eu acho que sim, às vezes que não, mas assim, eu acho que um dos papéis, talvez seja esse, né? É, é, tocar nos nossos fantasmas, nas nossas assombrações, e, como dizia o, o Jorge Luiz Borges, tem um livro dele que eu gosto muito, sobre criação de escrita, que ele diz isso, que ele, que ele gosta de convidar, os fantasmas, para tomar um chá, né? Para sentar e conversar, não para que eles desapareçam, para você olhar na cara deles, né? É. Muitas vezes, eu acho que, eu penso isso, tudo que é humano, pode nos comover, já estou usando de novo o teu verbo aí, Simônica. É. Talvez o leitor, é, leia o livro, e, de repente, ele perceba que, ele vai reconhecer uma experiência, eu acho. Ele vai reconhecer uma experiência humana, e falar assim, é assim mesmo, é possível amar e, às vezes, se irritar. Sim. É possível se irritar, e não, isso não anula o amor. E... E amar também não anula a irritação. Não. Esses contratos. É uma conversão que convive, né? É, que convive. E se, e se não for, e se, se não conviver com a irritação, talvez não seja amor. Eu acho que o Anselmo me ensinou a olhar por dentro a palavra abraço, sabe? Olhar por dentro essa palavra, que eu acho que é uma palavra que, e ela percorre o livro, né? Ele pede abraço, ele gosta de abraçar, ele aprendeu a abraçar, é? Para ele foi um aprendizado, isso não está no livro, mas está na, está entre as possibilidades que eu não incluí na história, então é, foi para ele, foi um aprendizado, e um aprendizado pelo qual ele pegou gosto, de essa coisa do abraçar quem, quem ele tem esse desejo de, e na hora que, às vezes em horas inadequadas, consideradas assim, né? Ele não tem hora para abraçar, ele gosta disso, então talvez ele tenha me ensinado, mais do que tudo, a olhar essa palavra por dentro, o que, o que eu acho que é um, um aprendizado essencial aí. Me pergunta às vezes, né? O que Anselmo tem afinal? Eu digo, olha, ele tem o seu olho, né? Tem o seu olhar, ele pode ter o teu olho, você, ele tem o que você enxergar nele, e ele não tem também o que você, o que você enxergar, é? Ele está ali doido para ser visto, assim como a irmã, né? que também quer ser visto. Eu falo que por aqui teve essa discussão também, né? Cada um falar alguma coisa. Sim, o que ele tem, o que ele tem, é o que menos importa, nesse caso da história, né? É, um diagnóstico, eu não escrevo para dar diagnóstico, né? Eu escrevo para contar a história, então, mas cada um vai fazer o seu próprio entendimento, se assim tiver desejo, se não tiver, melhor ainda, porque aí cada um vai, vai enxergar o que, o que for capaz, o que puder, o que der conta, o que não der conta também, porque a gente tem que dar conta de tudo sempre, então, Anselmo é um, é uma porta entreaberta, é, e como tantas que, que Simone abriu um livro aqui, só fiquei apaixonado de olhar essas portas entreabertas, tantos corredores, tantas possibilidades, então, o livro é uma porta entreaberta. E, e eu acho que, o Anselmo vai tentar abraçar o leitor, tentar ele vai. Sim, sim, permitam-se. Apenas, ler e se entregar, sem, sem expectativas, sem, expectativas no sentido ansioso, assim, né, sem querer tirar lições, nem sem, é, literatura, então, é um pedaço de, de vida, de imaginação. É, a imaginação não é didática, né? Não. Ela não tem didatismo, é, não é para isso, né, que ela existe, acredito. então, é, ela, a história, textos, imagens, elas vão reverberar em cada pessoa de uma forma, espero, íntima, particular, intransferível, é, e com, que seja uma, uma impressão digital em cada um, né, ou um desejo de impressão, assim, espero. E aí E aí E aí